Comando Penitelli, Rassai Bandeira, Meia Ashtê, onde for homenagem para o membro Penitelli Ida, Nebemate e o município de Covalema. Observação jornalista RTTL Hatuno, além de Rassai Bandeira, Meia Ashtê, comando-nos ao continente Icus e a arendores, quadral Penitelli Covalema, no Ia Esquadra Polícia Suai, de Messaiadeza Fati Icus, para o membro Penitelli, agente principal, Zepreira Haknar Ambar. Há fãng remata seremonia, no riquezas matemian banyak reorisi, e a suku lelawa posto administrativo di lomar munisipio Covalema. Comandante Penitelli Covalema, Superintidente Antony Diasa Hateten, hadesan comandante iam munisipi, sintetristi tambah laku membro NPSM prehano servisu, hodiak no kumpuli decisão cira. Hadesan insang, polisi nasional timbalas ini, hansal dutunas saunnya, kita insang 8 tahun, minum memberkira kita, memang durantannya didikannya ambayang saunnya, kumpuli servis, minum pobo ni nirai, kiri, kongsao nevimakar, aturkuen. Tambah, especialmente, comandante penitelli munisipi, Covalema senti, tristi, tambah, ame, neembolida, nevimak silvisu, obadinas, didikassan nebeas, so, ikusimai, ne, tenk halakonini, nebih. Tambah, antunidisa, considera, atu, fuh, omenazen, bat, matemian, agente principal, jose, perera, comandu, fuh, na orientação, ba, squadra hitu, oposto, polisi, agente principal, haram, membro penitelli, eskuadra, suai, moris, yasuku, kasabau, posto, administrativo, tilmar, ialorong, ruang, sisi, fuh, setembro, tinan, reju, idatusia, lima, do, ruang, sisi, 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 perera, dudar, oan, husi, gabriel, perera, jo, amelia, nomatibian, husi, gelanya, kamen, maria, clotilde, jo, oan, nai, lima, cerimonia, buneral, bah, se, perera, se, lo, yasamu, semane, hafo, insiermonia kultural, husi, kovalima, carlito, diseris, ba, RTTL.